Recado, telespectador 99111443, você não mandou ainda sua mensagem? Você não tá seguindo a TV Leste no Instagram? Não acredito. Coloca pra gente aí, Panterinha. Aí, você tá com o celularzinho na mão aí, não tá? Vai lá. Clica no aplicativo. Isso. Abriu. Vai lá na busca. Arroba. Olha lá, TV Leste, OF de oficial. Achou? Segui. É. Aí, você vai ver. Tem um tentando de postagem lá de coisas de bastidores, chamada pro jornal. E tem o meu também. Põe o meu, hein, Panterinha? Sempre que você coloca umas duas pessoas, começa a me seguir. Você de casa que me segue, manda o link pro pessoal me seguir. Você viu lá? Eu não tenho 4 milhões de seguidores, mas não faço besteira não, tá? É. Aqui é 7 mil e pouco seguidores aí, mas eu converso com todo mundo. Respondo todo mundo. E a foto do outono? Hoje ainda pode? Boa tarde, Nico. Diz Marcela Maria. Passando só pra lembrar que hoje é o último dia participar da campanha de fotos do outono. Último dia, hein? Vai revelar amanhã esse negócio desse amigo culto aqui, não é, Marcela? É tipo amigo culto isso aqui, tá achando? Mas não ganha nada não, gente. É só não sei o que e parabéns aqui. É, igual as mensagens. Ah, e se eu mandar mensagem, vou ganhar o quê? Você vai ganhar um abraço. Um cheiro. É, um parabéns de vez em quando. Próxima! Ó, próxima não, vou começar. Rapaz, os almoços com tudo arrumadinho assim, é bonito. Sabia, até melhora o astral, eu tava falando isso. As pessoas começaram a servir a mesa, chamada mesa posta, e desligar. Não levar o aparelho celular pra mesa, gente, em nome de Jesus. Deixa o celular lá no outro lugar. Vão conviver, né, Lamonier? E aí, boa tarde, como é que você tá? Tá? Uma comida gostosa, né? Antigamente, meu avô. Começar a prosear, gente. Tudo que eu sei da história do meu pai, da minha mãe, eu sei porque eles contavam na hora do almoço. É. Boa tarde, Nico. Ótima quinta-feira, véspera de feriado pra todos nós. Feriado? Tem feriado? Amanhã? Pra gente, não muda se vai estar aqui amanhã, Lamonier? Aí, no News aí, vai estar todo mundo comigo amanhã, no Controle Mestre? Sim, todo mundo. Tem feriado? Pra nós. Olha lá, o Gabigol vai estar também pra nós. Tem, não. Bora almoçar? Bora almoçar. Nosso Deus. Tô precisando, viu? Olha que fotão. Ué, lá no Rio de Janeiro? Boa tarde, Nico. Maior apresentador do Brasil. É verdade, tem 1,88m. Mas o... Hã? Então, o Geraldo Luiz tem 1,83m. Hã? É, a Marcela não falou, ué. Falou outono. Não falou qual lugar, não, ué. É, porque uma paisagem do Rio de Janeiro vai... Uma paisagem do Rio de Janeiro vai vencer qualquer concurso. Fala a verdade. O lugar bonito, né? E continua lindo, de fevereiro e março. É. Boa tarde, Nico. Maior apresentador do Brasil. 1,88m. Grandão, fi. Mande um abraço pra minha filha número 4. Quê? Filha número 4? Maria Valentina, que está na escola, mas adora você. Nosso nascer do sol no Rio de Janeiro, mais conhecido como RJ. RJ é chamada assim que nem GV. É, cidade onde vive minha filha número 3. Mas adora, que acabou de se formar a enfermagem. Flavinha Dias, beijo pras suas filhas. Pra número 1, número 2, a número 4, que foi pra escola Maria Valentina. Número 3, que fez esse fotão aí. Como diz o país, se puder concorrer, essa aí. Essa aí. Nossa, que fotão, menino. Deu até vontade de ir lá. Olá, Nico. Me chamo Lorena. Oi, Lorena. É um prazer participar desse programa maravilhoso. Eu me sinto muito prestigiado pra gente, que é um prazer saber da sua audiência. Eu gosto muito do seu programa. Você está sempre alegrando e trazendo notícias da nossa região. E algumas notícias são mais aborrecidas, né, Lorena? Mas fazer o quê, né? Essa foto, nomeei como? O nome que ela pôs na foto. Janela, vírgula. Minha primeira visão de outono. Tirei no dia 18 de 4 de 2023, em Novo Cruzeiro, Minas Gerais. Show! Está concorrendo, Lorena. Oi, Nico. Sou o Henrique de Toflotone. Essa foto foi tirada na estrada entre Poté e Malacacheta. Olha, que fotão também. Aquela região lá tem umas... Ah, muitas montanhas. Dá pra fazer coisa... Poté é a terra do meu amigo, professor Denilson Mascarenhas Gusmão. Fenômeno, meu irmão do peito. Morador do Cidade Nova aqui em Valadares. Um beijo pra Malacacheta também. Terra de Léo. Terra de Léo, Malacacheta. Esse é o último, o Jair falou lá. Daqui a pouco tem mais. Daqui a pouco. Manda sua mensagem no 991 11 14 43. Dá tempo de você mandar... Eu tô aqui até 1 e 40 e pouco. Pra você mandar sua foto do outono pra fazer seleção. Amanhã vai tá bombando aqui. Hehehehe.